Oi gente, quer conhecer três modelos de árvores artificiais para decorar o seu ambiente? Fica comigo nesse vídeo então! Oi pessoal, o meu nome é Adriana e eu estou aqui no canal da Decora para trazer para vocês muitas coisas legais. Aqui nesse canal você encontra tutoriais para jardim verticais, plantas artificiais, flores artificiais, inspirações, dicas e muito mais. Fica aqui, acompanha tudo e vem conhecer os nossos produtos. A primeira árvore que eu vou apresentar para vocês é a agave. É uma árvore muito bonita e ela já vem no vaso. Olha que legal! Essa árvore tem 65 de altura, o vaso que já vem com ela tem 14 centímetros e ela tem 60 de largura. Então ela é uma planta que fica maravilhosa em qualquer ambiente. Comprou, colocou na sua casa, está tudo certo, tudo pronto. E ela tem muitos detalhes realistas, pessoal. Se você olhar aqui bem de perto, depois eu vou mostrar para vocês o detalhe dela, muito realista. Ela vem com aspecto de musgo aqui, muito bonito. As folhagens são bem firmes, muito bonita, macia, toque macio. Aqui também você pode modelar também, que ela é flexível. É feita de plástico e arame aqui, que silicone os produtos, aqui as folhagens. O caule é bem firme, você consegue pegar e levar para qualquer lugar. Muito bonita! Gostou dessa árvore? Então fica aí e olhe mais detalhes delas, ok? E agora eu estou trazendo aqui para vocês a árvore Comigo Ninguém Pode. Essa árvore tem 85 de altura e 30 centímetros de largura ajustável. Ela tem muitas folhagens em tons de verde claro e escuro. E ela vai chegar aí na sua casa dessa forma aqui, bem embaladinha, bonitinha. E aí o que você vai fazer? Você vai tirar ela da embalagem, muito fácil, e vai começar a modelar. Então fica aqui comigo! Depois de você tirar da embalagem, modelar da forma que você achar legal aí na sua casa, pode abrir bem, modelar bem as folhas, que são bem flexíveis. Você pode colocar, fixá-la num floral aqui, colocar plástico, qualquer tipo de preenchimento, e depois decorar com musgo, cascas, com o que você quiser, ok? Olha que maravilhoso que ficou essa aqui! E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês o que? A palmeira garrafa. Que árvore espetacular! Ela é lindíssima e tem uns detalhes que vocês vão ficar apaixonados. Ela também vem super embaladinha para vocês, amarradinha. Tem uns detalhes maravilhosos. Ela tem 105 de altura e 90 de largura ajustável. Ela tem alguns detalhes em madeira, porque ela é bem pesada, plástico, arame, super dobrável. Depois a gente vai trazer detalhes aí para vocês. Lindíssima! E olha ela montada! Como ela fica linda! Olha o volume! Que coisa mais linda! Então aproveita, corre lá no nosso site. Olha o acabamento aqui também. Então, essa planta aqui, essa árvore, fica linda em qualquer lugar. E aí, gostou? Essas sugestões são maravilhosas. E a árvore artificial, ela é muito bacana, porque tem muitas vantagens. Não tem inseto. Elas são muito fortes. Você pode combinar ela com outras folhagens, com flores. E você vai dar aquele ar de natureza rapidamente na sua casa. Porque ela tem um volume maravilhoso, que vai ficar fantástico aí na sua casa. Então, vem comigo. Vê todas as inspirações que a gente vai passar aqui. Tem muita coisa legal para todo tipo de decoração. Decoração mais clean, decoração forte. Enfim, você vai conhecer muitos modelos que vão ficar lindas aí na sua casa. E você vai conhecer muitos modelos que vão ficar lindas aí. E você vai conhecer muitos modelos que vão ficar lindas aí na sua casa. E é isso, pessoal. Trouxemos esses três modelos maravilhosos. Temos muitos outros aqui na loja. E você usar árvore artificial é muito bacana Porque você não tem problema com inseto Você não precisa rodar Elas tem um volume maravilhoso Onde você colocar, você vai ter a natureza na sua casa Seja numa varanda, no quarto, na sala, num hall Lindo, isso aqui fica lindo em hall de entrada Então aproveita, corre lá para o nosso site Para conhecer essas três árvores e muito mais Então vamos lá Tem dúvida? Quer saber de mais produtos? Tutoriais? Tem sugestões? Manda nosso WhatsApp aqui embaixo na descrição Acesse nossas redes sociais, Instagram, Face Estamos em várias redes sociais Acesse a nossa loja e conheça muito mais Muito obrigada, compartilhe esse vídeo então Tchau!